Vendo para a abertura do nosso Super Cat de hoje, aí está o filho de uma explosão nuclear, Adam Bombe. É o produto de um acidente nuclear, um dos lutadores mais ferozes da World Wrestling Federation e mais respeitados. Direto da ilha de 3 milhas. Aí está Adam Bombe, o filho da bomba. Ele usa lentes especiais, tem um estilo de muita força. E que tem, inclusive, a sua chave final, que é a chave do bombaço. Muito se espera desse lutador. Super Cat de la Manchete, a grande jogada. Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-287-5000 e aproveite as promoções. É isso aí, ligue agora mesmo e peça o seu GH12-011-287-5000. E você está acompanhando já o início do combate. E o adversário faz o tag team com o time do rei. Você sabe disso. Hoje ele lutando sozinho contra o Adam Bombe. Olha como passa. Adam Bombe furou. Olha só. A situação fica difícil pra pista ali. O companheiro, a luta individual é bem diferente do que a do tag team. Então, aí ele está sofrendo muito. E o time corneteiro está ali pra cornetar, hein? Olha lá o Adam Bombe. Está olhando, ele sabe da superioridade que tem. Embora o... Olha como ele pega ali na gravata, dentro do estrangulamento, o Adam Bombe. Muito espaço, todo o público ali. Está tentando dar o troco lá, mas não tem. E agora o Frischar, viu? Entra a bater na linha de cintura e agora deu dois toques, olha só. Mas o Adam Bombe joga pra cima, faz o balão. E agora ali é um telefonasso, né? Com a mão fechada ali. Ele já está cantando ali, cara. Realmente... Realmente com ele não tem... Aliás, o sonho do Bob Léo é levar o Adam Bombe pra corporação do Ted DiBiase. Bom, mas... Há possibilidade. Por que que não? É, mas o Adam Bombe não se vende por qualquer dinheiro, não. Não, não. Todo... Todo homem tem seu preço, Baladar. Não, não tem, não. Não, não tem. Olha só. Frischar. Foi lá fora, jogou o Adam Bombe lá pra dentro do ringue e vai ter fechado, olha só. Um, dois, pulou o Adam Bombe. Olha se quase que ele consegue o fechamento. Seria uma coisa imédita, né, Baladar? Impossível ele fechar um homem desse tamanho, né? Vamos lá, Jan Bombe. Olha só como ele pegou ali, parou. Novamente. Tentou. Quase, quase, quase. Quase fez novamente. Segunda vez seguida que o Cristian de Qualio peça roubado. Mas o Adam Bombe também tá brincando em serviço. Olha lá. Agora ele começou. Ele deu muita chance, deu muita sopa pro azar. E você já viu, né? Olha o Trappes, olha o Trappes pintando o que foi difícil ali. O Adam Bombe está no canto do ringue e levanta a punca agora do Cristian de Qualio. Um direto em cima. Fica realmente difícil a luta. E mão fechada não pode na luta livre. Não esperava por isso, não. Ninguém esperava por isso, não. Agora, é ingrouforme que na luta livre não pode bater com a mão fechada. Ele tá pulsando, diz o Cristian de Qualio. É o meio deles de defesa, né, Baladar? Olha o tamanho, não tem jeito, né? Olha, tentou subir ali na sopa, tá aceso o balão. É um rolê mexicano, o Adam Bombe. Olha, terceira vez, ó. Quase, quase. Olha só. Ele deu uma sacudida, errou o golpe, o Prichard. E o Adam Bombe agora procura o poder que vem da bomba. Olha só. Cacetada na linha de cintura. Olha só. Realmente, cima na primeira corda. Olha só. Foi jogado outra vez o Prichard. Agora vem a bomba. Esse é o golpe dele. Foi, levou. Um, dois, três e gol. Agora o Cavalho sabe, né? Uma vez só. Uma vez só. Ele fez o encostamento. O Prichard, três vezes o encostamento e não conseguiu. Daí a explosão no cintura. O time corneteiro. O que é que o time corneteiro vai fazer ali? Consolar. Vai consolar o seu Prichard. Aí está ali fazendo que ele é o melhor de todos. Ali, ó. Veja aí o bate, olha só. Aquele momento em que ele erra. E aí vem o bombaço, reparem. De nossos superstars. E aí vem o ato. E aí vem o outro. E aí vem o ato. E aí vem.